Fala aí galerinha, beleza? Começando mais um vídeo parceiro Gente, o vídeo hoje é diferente, tá ligado? Estamos aqui em casa, tô de boa, beleza? Estou aqui num cenário diferente Então, é o seguinte, o vídeo hoje é diferente por quê? Porque eu tava vendo, que era lá e mandou um vídeo pra mim, que era lá e minha esposa, tá ligado? Pra quem não sabe o que tá chegando agora, que era lá e minha esposa me ajudando na loja Essa meninona aí que você vê nos vídeos, beleza? Então, ela mandou um vídeo pra mim, cara, de uma japonesa Não é japonesa ou é chinesa? Eu acho que é japonesa, né? É japonesa Cara, ela tava fazendo uns trampos da hora, mano, com envelopamento Fazendo uns carros lá, uns material top Então, eu quero mostrar aqui a vocês, mano, beleza? Achei bem interessante E também quero mostrar alguns trampos da galera aí afora, tá ligado? A galera faz aí, beleza? Não conheço quem fez os trampos aí Só quero mostrar aqui a vocês Quero também ver se eu vou mostrar aqui a vocês também Um pouco dos envelopamentos aí na gringa, né, mano? É, aí os gringos aí, lá nos Estados Unidos tem um envelopamento top, mano Igual o Japão Top também, beleza? Então, vou mostrar aqui nesse vídeo a vocês, beleza? Então, tamo junto Já deixa teu like Se inscreve no canal E vamos pro vídeo Então, galerinha Vamos lá, beleza? Esse aqui é o vídeo, beleza? Esse é o vídeo Eu vou iniciar aqui Vocês vão ver, mano Como essa japonesa trabalha, mano Cara, é muito top, beleza? Até o jeito dela pegar no estileto é diferente, mano Eu vou botar aqui pra vocês verem, ó Se liga só Ó O vídeo é sempre assim, rapidinho, tá ligado? Desmontando maçaneta e tal Aí, ó Mano O que eu fico mais incrível é com os materiais de lá, mano Mano, esses adesivos são muito top, mano Top na quebra de memória Olha como ela pega na... Não sei se isso é um estilete, não sei o que é isso, cara É um estilete, né, mano? Agora parece mais um... Não sei Mano, e esses materiais adicionáveis mesmo, meu parceiro? Isso aí, viu? Caramba Olha como ela pega Parece que tá pegando num lápis assim, ó Show de bola, cara Aí, ó Esse rosa é top, hein, mano Parece um rosa... É um rosa pérola, né, mano? É um estilete, 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 cara Cara, e acabamento, mano O acabamento dela, velho Top, hein? Gostei pra caramba Ó Fazer a roda, mano Ó De rosa, cara Nem tirar, tirou Passou o aquecedor ali, ó Ela deixa o aquecedor com aquele bico Não tá ligado com você? A gente compra o aquecedor Vem com um biquinho bem fininho Pronto, ela bota aquele... Mano, ó esse roxo, meu parceiro Esse eu não tinha visto, não, cara Mano, mano do céu Que roxo top, mano Hein? Um carro... Um carro com esse roxo completo, mano Ia ficar show, hein, mano Na moral, que pena, cara Que não tem desses adesivos aqui no Brasil, mano Na moral Esse rosa, mano A tonalidade do rosa Top, hein? Show de bola aí O Japão Pra mim, o Japão E os Estados Unidos São, né Assim Caixa de material Não vou ter de profissionais Também Mas os materiais são Top, hein, mano Olha isso E pega esse aí Tipo um cromado Esse aí que ela tá com ele, ó Tipo um cromado, parceiro Tá ligado? É um prata fosco Não sei Caixa de bola, hein, mano No carro, olha isso Top, meu facho Ó Já fiz os cortezinhos Botou pra dentro E já era, meu facho Isso aí é tipo um camaleão, ó Tá ligado? É É um roxo puxando pro azul Ficou show de bola, meu facho Gostei, hein? Ó Parece que só trabalha a mulher aí Só vi mulher pra assar Ó Rapaz Fica top, hein, mano Fica top, hein, mano Gostei do material, cara Os adesivos são muito show, cara Muito show mesmo Aí, ó O coraçãozinho de moenas É isso aí, galera, ó Esse é o primeiro vídeo Se dá, vou botar mais alguns aqui A galera envelopando aí, cara Show, hein, mano O Japão, eu acho que pra mim Tá um dos primeiros lugares, cara O Japão A galera de lá Top Personaliza com força mesmo Os carros, mano Show de bola Então, galera, ó Vamos ver aqui, ó Mais alguns vídeos aqui, ó Se liga só Encontrei esse aqui Não achei muito Essa coisa De envelopamento na gringa, cara No Japão É... Nos Estados Unidos também Muito menos Mas esses aqui, ó São envelopados, mano Se liga nesse carro rosa aí Esses carros aqui São lá do Japão Tá ligado no Japão E aí São adesivos, cara Envelopamento Isso aí é evento de carros Envelopados aí Com animes, né, mano Então, tá aí É isso aí Tá top É... O cara ficou filmando aí A japonesa Não dá Carro, meu parceiro É o Camaro Esse é o que? É o Camaro? Esse é o Camaro, mano Olha aí Rapaz Ficou da hora, hein, mano Caramba Camaro Com esse envelopamento aí Cara Ficou show, hein, velho Eu gostei Hein? Caveirona ali no capô Eita Modelo aí na frente Tá da frente Ficou da hora, hein Esse material, mano É tudo Isso é impressão, né Impressão, cara Olha aí, ó Cartzinho Desligação a esse cart, mano Top Ó É o carro do Mr. Bean Ai, ai Tem isso aí Ó Um branco Pérola Envelopar Ó Esses primeiros que passou aí É envelopado Não sei esses outros aqui, né, mano Tá Eu não sei Esse aqui com certeza tá Top Gostei também pra caramba Olha aí É Jogou enferrujado no carro aí Ficou da hora, mano Impressão brilha, hein, cara Impressão, velho Super top Bem nítida, né Tá ligado Porque As impressão É qualidade pura, mano Olha aí A frente do carro Tô vendo Ferrugem tomou conta Da hora, velho Vamos ver aqui Se tem mais coisas aqui Deixa eu ver aí Ó Tem mais carros aí, ó Lamborghini Eita Esse azul aí Tá show, hein, mano Esse azul Ficou de bola, mano Olha o Lamborghini, cara Esse é um tipo Um dourado Eu não sei se eu Não sei, cara Eu tô vendo É um pouco verde Sei lá Mas é um dourado Da hora, mano Verde ficou top, mano Esses aí São envelopamento, cara Com certeza Esse cara Olhando de pertinho, ó Pra ver se vê Alguma falha, né Alguma emendinha Tem na Uma faixa aí É outra coisa, ó Se liga só Descapozão Mostra o carro aqui do lado Atrás de tudo, cara Esse verde aí Verde pérola, né, mano No fosco Da hora Gostei Tem um carro atrás dele aí Passou direto, cara Não mostrou Tem um capô Vamos mostrar Show de bola, mofaixa Tem mais? Ó Ih, mano Aí jogaram a arte, hein Jogaram a arte nesse carro aí, mano Olha aí Top Gostei Jogou um branco ali Um para-show aí, mano Será que um dia ainda eu vou pra ir, mano? É top, mano Eu queria ir pra esses eventos, tá ligado? Tem um evento aqui no Brasil aí Não fui ainda Então Olha o cromo Olha o cromo Se liga no cromo aí, ó Cara, jogou o cromo no carro, hein, mano Aí, ó Vermelho É laranja Acho que é vermelho O cara não mostrou, cara, direito Caramba Quer ver, velho Aquele carro Então é isso, galera Acabou aí, beleza? Não encontrei mais Eu queria mostrar mais a vocês Mas eu não encontrei, cara Os que tinha É... A galera envelopando aí Quem quiser Eu posso estar postando vídeos aqui no canal Beleza? Mostrando aí Algumas galerinhas envelopando, beleza? E... Se possível, mano Manda um vídeo aí pra gente, beleza? Nossa, o WhatsApp tá aqui, ó A inscrição do vídeo Manda um vídeo aí Você envelopando alguma coisa Você pode aparecer aqui no canal, tá ligado? Tamo junto Então, ó Quem gostou desse vídeo Deixa o like de vocês, beleza? Eu gosto de estar vendo esses vídeos aí Da gringa aí, a galera aí do Japão, né? Principalmente dos Estados Unidos aí Envelopando É legal, mano Eu vejo cada material aí Cada adesivo top, cara Que eu fico apelando pra chegar aqui Pra gente, mas... É meio complicado, né, mano? É meio complicado Mas é isso aí, beleza? Tamo junto É nóis Deixa o like de vocês Se inscreve no canal, mano Se inscreve no canal Tamo chegando aí Próximo aos 100 mil inscritos, cara Vamos lá Vamos fazer esse canal crescer Vamos fazer chegar aos 100 mil, mano Beleza? Tamo junto Graças a vocês aí O canal é o maior canal de envelopamento do YouTube, mano Então, quero agradecer a vocês Muito obrigado, beleza? E tamo junto Valeu É nóis Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.